Você e tal, mas o que não é titular, não é o titular dele, então é um ou outro ali que ele precisou dar aquela empurrada, vem cá e tal. Agora, é o jeito dele conversar, o jeito que ele se posiciona é diferente da maneira mais austera, vamos dizer assim, do Rogério e também do tanto que se cobrou do Rogério. Nossa, ele tem que chegar aqui e resolver, ah, ele é identificado com o São Paulo, ele não é identificado com o Flamengo. Ele é muito diferente, muito diferente, e o Renato com o jeitão dele e tal, então quando o Breno fala assim, óbvio, tem que ter um trabalho tático, tem. Mas ele não precisa inovar, não precisa inventar nada, né? Ele tá querendo fazer o Flamengo jogar mais ou menos aquilo que jogava, não sei que patamar ele vai chegar daquele 2019. Mas, ó, é o mesmo time, é Bruno Henrique e Gabigol aqui na frente, o que vocês faziam lá? Como é que você gosta de jogar? Ah, você aqui aberto, você aqui. O Rascaeta e Sérgio Efton, o Efton Ribeiro, é assim assado. Tem que contar com a boa fase, por exemplo, por enquanto não tá com o Efton Ribeiro. Ah, então muda um pouquinho a cara que tem isso, põe o Michael. Então, assim, acho que também a gente tá enchendo muita bola do Renato neste sentido, de que, ah, chegou, deu confiança. Tá todo mundo caído lá e ele levantou todo mundo. Acho que não. Taticamente e taticamente fiz coisas muito interessantes, mas que tem na personalidade, obviamente, diferente do Renato, né? Bom, isso também influencia no dia a dia e se desgasta com o tempo. Bom, o Renato tem muita, muita coisa boa, isso não significa diminuir o torno que tá saindo, que é o Rogério, né? São coisas diferentes que eu acho que o torcedor deve ter muito caro. Lugano, uma grande diferença que eu vejo é o seguinte, quando o Rogério assumiu, já apareceu um monte de gente dizendo, vai dar errado. Quando o Renato assumiu, um monte de gente dizendo, agora vai dar certo. Ou seja, a energia também pra ele era diferente pra trabalhar, já começa com energia diferente também. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, o jogador sente isso. O jogador riache a isso. E cada um riache a isso também, né? Então, com a autoridade que o Renato chega, autoridade, carisma, liderança, história, expectativa, isso muda automaticamente. Acho que se ele não treinasse um dia sequer, igual ia fazer cinco goles no próximo jogo. Porque o futebol é isso, né? Muito complexo, como eu falava, Mauro, muito mais que gole infiltrada e torrendo pro corredor, né? É verdade. Com toda certeza. Basta dizer que chegaram até a roubar a marmita do Rogério, né? Quando ele chegou, isso é o cúmulo. Agora vocês estão... É verdade! Sumiu a marmita do Rogério. É demais.